Música É isso aí chefe, você que acompanha o Planeta Caminha, hoje nós estamos num dia muito interessante, aqui é um dia muito importante, eu diria até, para a história do transporte urbano. Nós estamos aqui na apresentação prática do e-delivery, esse caminhão aqui movido a eletricidade, que tem algumas curiosidades muito interessantes. Primeira, que a relação do caminhão elétrico, do motor elétrico, do propulsor, é completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Que a gente está acostumado e que a gente tanto gosta. Esse cara aqui, para ter uma ideia, ele tem 410 cavalos de potência convertido do KW, porque a unidade medida é outra, né? E você tem uma plataforma de entrega de 2150 Nm, ou seja, é um torque brutal e um torque contínuo, por ser motor elétrico. Aí você pensa, mas quer dizer que se eu acelerar, vai entregar 2150 Nm na torque de cara? Vai distracionar na roda de cara? Vai distracionar? Não, porque tem um controlador que está o tempo todo pensando, que está o tempo todo pegando o parâmetro de quanto de carga está no caminhão, qual que é a velocidade, justamente para liberar gradativamente o quanto você precisa desse torque, que apesar de instantâneo e disponível o tempo todo, está sendo controlado por esse controlador. Então, por que eu convido você a ver esse vídeo até o final? E não adianta eu sair antes do final, porque tem muita coisa interessante. Primeiro, por quê? Nós vamos dar uma volta com ele. Então, todo esse comportamento de motor elétrico, todo esse comportamento de freio regenerativo, porque tem essa também, né? Você tem uma questão de quando você tira o pé do acelerador e você freia, ele gera eletricidade para voltar para a bateria, ou seja, ele devolve energia. É uma coisa muito interessante, vários sistemas que nós vamos falar um pouco mais. Vamos falar um pouco mais sobre abastecimento também elétrico, né? Será que é só chegar em casa, pôr na tomada, conectar, ou se precisa de algumas adaptações? Então, basicamente, é isso que nós vamos falar. Mas a primeira coisa que a gente percebe desse caminhão é que ele é ridículo de silencioso. Para você ter uma ideia, esse caminhão aqui do lado está ligado. Então, vamos lá! Agora, conversa com o Luciano Cafuri, diretor de marketing da Volkswagen Caminhões. Tudo bem, Cafuri? Obrigado por você ver, cara. Um dia histórico, né? Um dia histórico hoje aqui para nós. A gente está muito feliz de estar podendo estar trazendo aqui os primeiros veículos 100% elétricos de produção em série, produzidos aqui no nosso país. Então, isso é um fato histórico, né? Assim como o automóvel a combustão mudou duas vezes as pessoas há cerca de 140 anos atrás. A gente está dando um grande passo aqui no Brasil. Engenharia nacional, acho que a gente tem que valorizar isso. Estamos aí com um carro com alto índice de nacionalização. Esse é um cara desenvolvido no Brasil. 100% desenvolvido aqui no Brasil. com o que há de mais avançado no mundo hoje da tecnologia e a eletromobilidade. Cara, que legal. Cafuri, assim, primeira pergunta, na verdade, você sabe que é muita coisa, muito diferente, né? Todos nós nascemos no diesel, né? Muita coisa nova acontecendo. O pessoal manda muitas perguntas. E assim, a primeira das dúvidas, né? Porque ele tem que ser abastecido, sei lá, na tomada, no carregador, ele tem que receber eletricidade, né? Essa eletricidade, ela é um conversor que vem da rede elétrica da cidade ou tem outras formas de abastecê-lo? Como é que é essa relação dele com a energia que ele recebe? É. Nesse caso do nosso caminhão, a energia vem proveniente do distribuidor de energia local, ok? Porém, a concessionária ou a empresa tem que estar recebendo alta tensão, né? Porque esse veículo vai até 600 volts. Então, existe uma preparação, né? Da receber essa energia da distribuidora local para a instalação dos carregadores apropriados para poderem carregar o e-delivery. Certo. Isso acontece para todos os veículos hoje em dia, praticamente. A não ser alguns automóveis que você até consegue carregar lentamente na tomada. Ah, certo. Mas, nesse caso, em virtude da alta tensão, você precisa ter uma preparação da rede elétrica lá na sua base para poder instalar os carregadores que vão desde 24 kW até o superchard 150, 180, 200 kW. Entendi. Então, não é ligar na tomada 220? Não é. Não é. Tá, legal. Você precisa ter o aumento de um 380 chegando, fazer essa instalação, precisamos checar a rede elétrica do nosso cliente. Todo esse trabalho da nossa construtoria é feito junto com os maiores parceiros aqui que estão com a gente no e-delivery da eletromobilidade do mundo, né? Nós temos aí a BB, as IMENS e a GD Solar que estão fazendo essa análise técnica conosco, uma equipe especializada e aí sim propõe, através do dimensionamento da frota do cliente, propõe qual é o melhor carregador que ele vai ter para a operação dele. Ah, entendi. Quer dizer que, você falou de uma empresa GD Solar, né? Você citou. Isso quer dizer que, por exemplo, a empresa pode optar por não consumir a energia da rede elétrica e ter proveniente da energia solar, é isso? Nós montamos a parceria, essa parceria com os parceiros de carregadores e de energia justamente para poder atender os nossos clientes, que é uma questão muito importante hoje. Não é só vender o veículo, você tem que dar todo o suporte no carregamento. O carregador é tão importante quanto o veículo. Certo. Porque sem ele, você não vai conseguir movimentar os veículos. Então, nós temos dois tipos de parceria. A venda especializada e técnica dos carregadores simplesmente, que é feita pela BB e pelas Imin's. Ok. E a parceria da GD Solar. O que a GD Solar faz? A GD Solar, se o cliente optar por uma energia totalmente limpa e renovável, ela tem fazendas fotovoltaicas fora dos centros urbanos, obviamente, aonde ela, em um contrato, ela troca a energia que ela está captando lá no interior, com as fazendas fotovoltaicas, com a rede de distribuição local. Então, na verdade, é uma troca de energia. Em algum lugar, ela está trocando essa energia com a rede, a concessionária local e ela passa a fazer um contrato de longo prazo com esse cliente, que está recebendo essa energia limpa localmente, através dessa troca e, junto com esse contrato, também, ela pode oferecer os carregadores. Então, é como se fosse um leasing de longo prazo de energia limpa. Entendi. Então, na verdade, o cara está utilizando a eletricidade que está chegando da concessionária local da grande cidade, porém, nesse contrato dele, tudo que ele está consumindo está sendo trocado por energia limpa em outro lugar. Perfeito. Mas, na verdade, isso não reflete diretamente em custo. É a questão da energia limpa, mas... Também reflete em custo que, nesses contratos, ela também oferece opções mais baratas, mais baratas de energia para esse cliente. Entendi. Também reflete em custo. E essa história do horário de pico, de eletricidade, como é que é essa relação com o caminhão? É mais vantagem você abastecer num horário que não é de pico, recarregar as... Não é mais abastecer, né? Recarregar as baterias. É, vai depender muito da operação do cliente, como eu te comentei. Por isso que, antes de comprar o caminhão, tem que fazer todo o dimensionamento do que o cliente está pretendendo fazer a médio e longo prazo, definir a frota, o tipo de operação, se ele é um cliente que ele trabalha durante o dia, desliga o caminhão e à noite ele não trabalha, é um tipo de operação, é um tipo de carregador. Agora, se ele vira e fala eu vou trabalhar durante o dia, quero fazer uma dupla jornada, aí ele já tem que ter um supercharger. Tá. Aí já muda totalmente o tipo de carregador. Entendi. Para ele chegar lá que em até 45 minutos com supercharger de 150 kW, ele consegue 80% da carga da bateria. 45 minutos, 80%? 80% da carga da bateria. Mas ele precisa de um supercharger. Entendi. Enquanto que um carregador menor, um carregador que a gente chama de 24 kW, de parede, vai necessitar ir em umas 5, 6 horas. Entendi. Legal. Maravilha. Então ele poderia deixar esse veículo hibernando à noite, carregando, de manhã ele está 100% carregado e ele volta a fazer o trabalho dele. Por isso tudo depende da operação e do dimensionamento da frota. E aí vocês têm essa consultoria... Nós temos a consultoria do e-mobility, do Volkscare, que vai no cliente, entende a operação, chama os parceiros, os parceiros vão lá, fazem análise e oferecem as melhores opções para o cliente de carregamento. Não é uma venda simples de chegar na concessionária e compra? Não é mais uma venda tradicional como é a venda do diesel. Nós precisamos analisar toda a operação do cliente, justamente para o cliente ter o conforto e ter a segurança que todos os veículos vão estar operando na frota dele. Legal, maravilha. Você poderia mostrar na prática como é esse negócio do abastecimento para a galera saber um pouquinho mais? Vamos lá. Pode ser? Vamos lá. aqui, ó. Na verdade, são tomadas universais do carregamento elétrico. Nós temos aqui as duas. E aqui você coloca... Vou puxar aqui que está bem seguro, está vendo? Certo. Todos os pinos aqui, ó. Colocou aqui o carregador. Nós precisamos ter carregadores específicos e homologados, né? Para carregar esse veículo. Certo. Por conta de aterramento e tudo mais. Aham. Então, o carregador coloca. Na mesma hora, o carregador começa a fazer o cheque dele com o veículo. Tudo ok, ele inicia o carregamento. E como é que eu sei... No carregador, que eu sei quantos por cento está, como é que eu sei em que momento está o carregamento dele? No carregador. No carregador. Ali fora tem os carregadores, eu posso te mostrar. Legal. O próprio carregador vai indicando o quanto que está carregando o veículo e a quantidade de carga que ele já colocou. Podemos ver? Sim. Está lá fora, a gente pode ir lá fora e depois dar uma olhada nisso aí. Então tá. Eu mostro lá. E aí está o nosso veículo, tecnologia de ponta, você vê que está em nível de acabamento do veículo. Eu não vejo o que vocês mostraram agora, na apresentação. Mostra uma cena desse caminhão passando em água funda. Sim. Passou com um metro de coluna d'água aqui. Um metro quer dizer que cobre tudo. Chegou naquele teste lá, passou mais ou menos aqui água. Cobrindo tudo. Porque é curioso, né? Porque o motor a diesel você tem um problema da admissão, né? Do ar e calço hidráulico e tudo. E esse não, ele é blindado, ele não tem problema de entrar na água. Exato, então. Essa era uma grande preocupação nossa por isso do desenvolvimento local aqui no Brasil, né? A gente sabe que tem alagamento aqui e tem que desmistificar aquela questão que o veículo elétrico pega fogo se passar no alagamento. Nosso caso não pega fogo, todas as conexões são blindadas do veículo e justamente fizemos aquele teste lá justamente para provar que o veículo está preparado em caso de alagamento também nas grandes cidades brasileiras. Ele não tem problema em ficar submerso e trabalhar submerso, é isso? Não, ele pode passar no alagamento. Entendi. Ele está com quantos packs de bateria? Está aqui, ó. Ele está com seis packs de bateria. É a versão com autonomia maior? É a versão de até 250 quilômetros, né? Certo. Você vê que é modular, né? Três embaixo, três em cima. Ah, perfeito. Então são seis packs. Quando eu tenho três, eu simplesmente não monto essas três aqui e ligo somente as de baixo no conjunto. Maravilha. Não, o resto a galera já conhece que quem acompanha o Planeta já viu, né? Nos outros vídeos que a gente fez na apresentação. Mas eu queria que você mostrasse para a gente um pouco também desse lado do carregador. Como é que é o carregador? Podemos ir lá? Vamos lá. Maravilha. Vamos lá. Como é que funciona o carregamento elétrico, cara? Bom, como eu estava te explicando, isso aqui é um dos modelos de carregadores que estão disponíveis aí que já estão homologados para carregar o e-delivery, né? Que estão disponíveis para os nossos clientes. Esse aqui é um modelo da EFASEC e é muito simples, né? Então, encostou o caminhão, o caminhão está aqui do lado. Plugue o cabo. Aí ele já fala para plugar o cabo. Para plugar, ok? Aí eu vou lá, eu vou plugar, é muito simples. Ok? Ok. Ele começa a fazer, ó. Ele já, já, espera um pouquinho, ele vai começar a fazer o reconhecimento, né? Do carregador com o veículo. Certo. Olha lá. Já começou a conectar, né? Ele começou a fazer o reconhecimento do veículo. Se ele está tudo 100% aterrado, se ele não tem nenhum controle, ele faz um cheque geral. Ah, certo. Basicamente, aquele cheque que quando você liga o veículo hoje em dia, ele faz esse cheque. Agora ele já está conectando. Tá vendo? Aqui já indica a quantidade de carga que está. Nesse caso, está com 90% de carga. Ah, tá bom. Tá bom. 90% o tempo de carregamento. Sim. Perfeito. Quantos segundos ele está carregando. E a energia que o contador de energia. A energia que ele está consumindo. Simples assim? Muito simples. 100% E esse é o ruído? Nada mais do que isso? Nada mais do que isso. Você está soltando de ruído aí e a energia passando pelo cabo. Ah, interessante, hein? E aí, para parar o abastecimento, como é que faz? É só apertar o botão. Pode parar? Pode apertar o de cima. Isso. Terminando o processo? Isso. Ele vai te avisar se você pode retirar ali. Completado, finalizado, o resultado aqui de tempo, de energia. Pode tirar? Pode tirar. Deixa eu ver como é que... Tem algum gatilho? Não. Só tirar. Só puxar. Maravilha. Acabou. E é isso. Esse é o futuro. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. É um prazer. Um abraço aí para a turma do Paleta Caminhão. Valeu. Até mais. Alô, primeiramente, obrigado por receber a gente aqui nesse dia tão importante, né? Essa apresentação prática do e-delivery, né? É uma satisfação estar aqui falando com você e com os amigos que sempre nos acompanham nesse momento presencial, né? A gente brincava há pouco que nós apresentamos esse caminhão de forma virtual para o mercado no dia 13 do mês de julho e de lá para cá era só papel, só foto e tudo mais. E agora ele está aqui presencialmente sendo dirigido pelos nossos amigos da imprensa, sendo testado e passando toda essa atmosfera nova de ruído zero, emissão zero, conforto total e estamos muito felizes com a tua presença aqui. Que legal. Obrigado. Agora você sabe, né? A gente vai mostrar mais durante o programa. A galera que acompanha o Planeta Caminhão tem muita dúvida do caminhão elétrico, mas eu acho que assim, a nossa conversa aqui é que nós estamos aqui em São Paulo, né? São Paulo capital, né? Um ambiente muito propício para o elétrico, né? Mas ele, mais do que uma máquina diferente, tecnicamente, ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Exatamente. com o ambiente, né? Não, é perfeita essa pergunta e é um prazer falar com os amigos do Planeta Caminhão sobre esse novo momento da nossa empresa. O que eu diria não é só o momento da nossa empresa. Nós não estamos aqui lançando apenas mais um modelo de caminhão. Poderia ser, sem demérito nenhum aos novos lançamentos, mas nós estamos lançando um novo conceito de mobilidade urbana. Então, nós estamos aqui na cidade de São Paulo, no coração da maior cidade da América Latina, do país, onde a questão da emissão de poluentes, a questão de ruído zero é fundamental. Esses são dois pequenos atributos deste produto. E quando você menciona não estamos lançando somente um caminhão, nós estamos lançando o novo conceito de mobilidade, o que acontece? Além do caminhão, nós estamos fornecendo os carregadores para carregar a bateria do caminhão, inclusive com a opção de captação de energia solar para carregamento das baterias, como também estamos oferecendo um pacote de serviços que monitora o caminhão 24 horas por dia e dá no celular do proprietário do caminhão, na empresa do proprietário do caminhão, relatórios online de performance do motorista, de performance do caminhão, do quanto o cliente deixou de emitir de CO2, quanto ele economizou de diesel e consequentemente botou o dinheiro do diesel no bolso da empresa, aumentando a sua lucratividade e tudo mais. É um novo momento, é uma nova era e nós estamos preparados entregando as primeiras unidades a partir de hoje. Cara, que bacana! Agora, Lucio, uma dúvida, porque hoje, naturalmente, vocês estão desbravando, né? Uma nova caminhada e tudo que é novo não tem escala e o preço costuma, naturalmente, ser mais alto, né? Mas, assim, a visão de vocês, por exemplo, estamos em 2021. Vamos falar em 2030. Qual que é a visão de vocês, assim, em grandes centros? Como é que vai ser a participação do elétrico? Ele vai pegar um pedacinho do diesel? Como é que você vê isso daqui a 10 anos? Não, ele vai pegar e é por isso que nós investimos tanto nessa nova tecnologia, né? Hoje, nós estamos no início, na aceleração de produção, né? Como uma grande montadora, tem sempre o período de aceleração da produção. Então, lógico que em 2022, nós não venderemos milhares de unidades. Queremos vender e estamos preparados para isso. Mas, no nosso entendimento, começará a vender para grandes empresas, médias e pequenas empresas também. Isso tem nos chamado a atenção nos últimos três meses. Mas, aí, gradativamente, isso vai começar a fazer parte da rotina das empresas e mais do que isso, vai começar a fazer parte da solicitação dos clientes, dos nossos clientes, em utilização de veículo elétrico. Eu tenho já hoje clientes que me falam Ricardo, eu não preciso de um veículo elétrico para a minha empresa hoje. Mas, eu tenho um problema. O meu cliente está exigindo que eu transporte a mercadoria dele utilizando veículos elétricos. Então, respondendo a tua pergunta, nós imaginamos que das nossas vendas, eu imagino que 15% do total das vendas daqui a cinco anos seja já de veículos elétricos. Na versão dos delivery, 11 toneladas e 14 toneladas. E, até 2030, certamente, esse volume crescerá ainda mais, inclusive, com a chegada de outros modelos que, porventura, venham no mercado. Maravilha. Muito obrigado, viológico. Fechou? Valeu, parabéns. Bom, Walter, vamos lá, né? Essa que é a nave, né? Esse é o futuro que chegou hoje. É o futuro que começa hoje. Que bacana, pô. Que cena bacana. Eu estava aqui no Jockey, né? Estava até comentando com os amigos ali. Primeira vez que eu venho. Eu sou nascido e criado em São Paulo. Primeira vez que eu entro aqui no Jockey, do lado ali, né? Do Turf. Muito bacana aqui o lugar para apresentação desse caminhão. Cara, me conta, né? Hoje é a primeira vez que eu vou dirigir o e-delivery, né? E como é que funciona aqui? O que tem que fazer? Bom, ele funciona como um caminhão normal, só que ele não é um caminhão normal. Ele é um caminhão elétrico. Então, você vai dar partida como você daria a partida normalmente, pé no freio. Pé no freio. Você vira até o final a bateria como se fosse da partida à chave. Pode soltar que ele deve estar ligado. Agora, você coloca no drive. Ele está ligado? Ele está ligado. Ele está pronto para se mover. Como é que eu sei que ele está ligado? Ele acabou de aparecer na tela pronto para conduzir. Ah, tá bom. Maravilha. Beleza. Você vai colocar no drive como se fosse um veículo automático normalmente. Perfeito. Drive, neutro e ré. Correto. Você vai tirar o freio de... O freio é pneumático. Pneumático. Você vai ver o som do... Pneumático, tambor, nem todas. Comum como qualquer outro delivery. Ok. E agora é só começar a diversão. Ah, maravilha. É bem suave, né? O acoplamento. Como é que... Para a galera assim, como é que é o negócio aqui? Porque não tem... Não tem material de atrito, né? Não tem drive, nada. Não tem acoplamento. É um motor elétrico diretamente ligado no eixo por um sistema de cardan normal. Então, você não tem nenhum tipo de arrasto, não tem nenhum tipo de demora para entrar a marcha. É torque direto quando você precisar. Ou seja, é o motor ligado diretamente no conjunto mecânico de cardan. Tem um cardan? Tem cardan e tem um... Cardan diferencial. E tem um eixo de tracionamento. Ah, maravilha. Nossa, ele é macio, né? Ele é outro nível. Ele tem uma suspensão pneumática para conforto do motorista, conforto da carga e também conforto da bateria. Ah, aham. E você percebe isso na condução. É... Pneumática... Por exemplo, esse aqui é um 6x2, certo? Pneumática nos dois traseiros. Nos dois traseiros. Perfeito. E ele é um rodagem dupla e o último é um rodagem simples. Correto. Ele é um veículo para 14 toneladas com três eixos. Ele é um caminhão desenhado para entrega de BB e densidades. Então, é um veículo para entrega urbana. Quando você fala para o conforto da bateria, alguma coisa... Como é que... Porque assim, ele tem... Diferentemente dos tanques de diesel, né? Ele tem os packs de baterias e esses packs de baterias eles são coxinizados? Eles têm... Como é que... Nós temos dois tipos de proteção. Tem a própria suspensão pneumática. Além disso, a bateria, ela fica num berço que a gente chama. Esse berço, entre o berço e o chassi, tem quatro coxins específicos para... para esse acoplamento. Ah, maravilha! Essas baterias também, elas têm que trabalhar numa temperatura próxima de 30, 35 graus. Então, elas têm sistema de refrigeração quando está muito quente e esse sistema de aquecimento quando está muito frio. Entendi. Qual que é uma temperatura ideal de trabalho de bateria? Só para ter uma ideia. 35, 40 graus. Então... Ah, a ideal é por aí. É por aí. É outro mundo, caminhão, a gente está falando de 90, 95. É, é, é. Até por causa disso, o próprio aquecimento da cabine é um aquecimento elétrico porque você não tem o fluido com a energia suficiente para esquentar a cabine. E aqui? Beleza, estamos... Zero ruído, né? Zero ruído. Parece que você está desligado, mas não está. A gente não estaria tendo essa conversa numa altura diesel normal. Ah, e o padrão de acabamento. Isso aqui é diferenciado, né? Aí. E como é que é assim, né? Uma dúvida, Walter, até antes de a gente andar um pouquinho mais. Por exemplo, quando a gente fala de caminhão a diesel, né? Turbo, tudo, você tem todo aquele cuidado de eficiência, né? Ah, precisa pisar leve, não adianta você jogar diesel fora, você tem a questão do balanço da inércia, aquela coisa preventiva, toda aquela coisa do treinamento de você conseguir fazer média. Como é que é essa relação no elétrico? O elétrico também tem, eu também consigo, por exemplo, torrar a eletricidade ou ser econômico da eletricidade? Você consegue fazer as duas coisas. O sistema já tem uma inteligência para que quando você tem o veículo descarregado, você pisar muito forte no pedal do acelerador, ele já entende que o veículo não está carregado, então ele não te libera todo o torque do motor, justamente para você não ter gasto de energia desnecessário. Mas ao mesmo tempo, no painel, você consegue enxergar para o lado direito é o consumo da bateria de tração e do lado esquerdo é a regeneração. Quando o motor é gerado pelo veículo, ele vira um gerador e ele carrega a bateria. Então, onde está o bom e o mau consumo? é você se preparar para uma eventual parada e você já tirar o pé do acelerador, começar a frear aos poucos, porque aí faz com que o sistema de regeneração entre e não o freio. Então, você economina a lona, economiza o próprio pneu. Então, é aí que está a diferença entre a boa condução e a má condução. quando eu vou... Entendi. Quer dizer, o cara que nunca dirigiu, teoricamente, ele pega os princípios que ele tem do diesel e transfere para cá e não ficar pisando o fundo à toa, é mais ou menos isso, né? E a grande vantagem do veículo elétrico, por que a gente começou no transporte urbano? É uma cidade grande que você normalmente faz as entregas, você tem paradas constantes, você tem parada no semáforo, que é onde o veículo diesel está trabalhando, o diesel continua sendo consumido, mas o veículo elétrico ele parou. Então, se você está parado, ele não está consumindo, a não ser como a gente está agora com o ar conselhado na cabine, é o único consumo de energia que ele vai ter. Quando você precisa se movimentar, ele vai começar, mas é um veículo que já está parado por natureza, digamos assim. Entendi, entendi. Você estava falando da história da regeneração, né? Da coisa... Porque o diesel, você vai lá, você aplica o freio motor, dependendo da pressão que você coloca, automaticamente, tirou o pedal acionador, ele aciona. Correto. Aqui não, aqui ele aumenta quando eu piso no freio de serviço. Você tem dois usos, você consegue regular o quanto o motor entra como gerador, para mais ou para menos, no máximo ou no mínimo, mas mesmo quando você tira o pé, ou mesmo quando você começa uma frenagem, aos poucos, o motor já entra. O que muda na intensidade é o quanto essa entrada acontece. Mas basicamente, é como se o veículo estivesse movimentando o motor, que ele vira um gerador e carrega a bateria. então quanto mais você utilizar esse sistema, mais essa bateria vai durar no sentido de quilometragem. Legal, entendi. Entendi. Muita coisa nova, né, Ebaldo? É muita coisa nova, não é? Muita coisa nova, muito... A gente sabe que é um aprendizado, mesmo para a fábrica, a gente teve que ensinar os nossos motoristas, até a gente, quando vai fazer as avaliações do veículo, é um mundo diferente, ninguém quer voltar para o diesel depois que dirige o caminhão elétrico. Agora aqui a gente, aqui conta para nós, qual que é a experiência que é fazer a aceleração? É, aqui o que a gente vai fazer para conhecer um pouco do torque do motor elétrico, a gente vai, pode pisar até embaixo, ele vai distribuir o torque, você já vai sentir uma aceleração instantânea, quando a gente chegar na próxima placa, a gente vai fazer o contrário, a gente vai frear bem forte para você ver no indicador da tela o sistema de carga sendo transmitido para a bateria. Maravilha. Olha para o pedal até o final e você vai ver que sai na hora, instantâneo. Pacete, cara, olha. Ele foi a 60 por hora em quantos metros? Ele foi a 60 por hora em cento e poucos metros, é isso, né? É isso. Cara, é muita velocidade. E eu te diria que se tivesse totalmente rotado esse caminhão, você não ia perceber muita diferença no torque. mas é muita aceleração. Mas, por exemplo, isso é uma situação de consumo elevadíssimo. Você viu que foi até o nível 10 quase. Tá. E quando você, mais uma vez, quando você fala da regeneração, ele está, vamos falar assim de termos simples para a galera entender, está devolvendo energia para a bateria. Ele está devolvendo. O motor, deixa de ser um motor, ele vira um gerador elétrico. O que é um gerador elétrico? É um sistema que você dá o movimento para ele e ele transforma em energia. e essa energia vai carregar a bateria. Ele volta a energia para a bateria que ele já tinha recebido. Tem ideia de quantos por cento ele consegue devolver? Porque a gente tem um teste com um cliente que é a Ambev, até 40% da energia que poderia ser dissipada na frenagem por calor volta para a bateria. É o dado que a gente tem. 40% da energia. Até 40%. Então, por exemplo, se eu for descer com... São três níveis, né? De regeneração. São três níveis, claro. Se eu for descer com... A regeneração é tão forte a ponto de parar o caminhão? Não, ela não chega a parar o caminhão. Você vai precisar do freio. É bom para deixar claro para ninguém ficar assustado. O freio continua existindo. Ele é auxiliar quando você percebe. Pode seguir reto se você quiser. É, legal. Vamos lá. Se você quiser o slalom para você conhecer a suspensão pneumática. Tá. Mas voltando à história da regeneração. Ela vai até um certo ponto e o veículo entende que você precisa parar e aí quem vai agir na frenagem total é o freio comum do veículo. Pode ir mais rápido você vai sentir a suspensão, como ela age, como esse veículo é fácil de controlar. Ela é suspensão a ar e ela é dinâmica, né? A suspensão a ar. Não, é. Então, assim, vamos para uma situação hipotética. Eu vou daqui... Tudo bem que ele tem uma vocação mais urbana, mas vamos dizer que eu vou daqui para Santos. Então, eu desço a serra enchendo minhas baterias. Você desce a serra enchendo a sua bateria. Entendi. A maioria você precisa de uma ultrapassagem, você precisa de algum ponto, mas necessariamente você vai estar carregando a bateria. Ah! Ou a volta vai ser mais expendiosa para a bateria do que a ida. Entendi. Não, mas teoricamente eu entro numa descenda com a mancheta que é muito íngreme. Eu entro com um nível de bateria que vai chegar no fim maior do que eu entrei. Bem provável. Ah, cara, interessante. Muito interessante. Tem muita coisa nova, né? Muita coisa nova. Mas é o que a gente sempre fala, a novidade já chegou, o futuro já existe hoje. Não, e aqui nós estamos 30 por hora, 40 por hora num silêncio absoluto, né? A gente está podendo conversar, talvez não estivesse conversando. Você ouve a roda batendo no asfalto. E diferente do que a gente está acostumado, esse aqui é um rodado duplo e um rodado simples na traseira, né? Isso é por conta de capacidade? É, capacidade. Você consegue entregar as 14 toneladas somente com uma rodagem no último eixo. Cara, o que a gente estava falando, eu sou do diesel, mas não é difícil se acostumar para o dia a dia, né? Pelo amor de Deus. A gente tem muita conversa com até o motorista que dirige na Ambev, que é o nosso parceiro para testar esse veículo, e ele comenta que ele chega em casa muito menos cansado do que ele chega normalmente dirigindo o veículo a diesel. Cara, é absurdo. É uma outra experiência, né? Da dó de acabar o teste. Falteiro, obrigado, viu, cara, pelas informações. Obrigado, pessoal, também. Valeu, obrigado. É um bom produto e a gente disse que o futuro está ficha. Maravilha.